Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Redmi Note 13 5G versus o Poco X6. E eu vou te falar, esse comparativo tá incrível, porque a gente tem dois celulares de 2024 extremamente completos. Então vamos lá. No design eles são totalmente diferentes. Bom, o Poco X6 ele é bem chique, ele tem aqui um tipo marmorizado aqui embaixo, alguns desenhos. E eu costumo falar que ele é uma mistura de Poco X5 com Poco F5, porque aqui nós temos a logo da Poco, bem menor e mais premium, e os desenhos iguais ao Poco F5. As laterais também é em branquinho, mas óbvio que é pintado porque o material da traseira não é o mesmo da lateral. As laterais são mais reforçadas. Agora o Note 13 5G veio com uma traseira fosca, lisa, o que é bom, porque disfarça as marcas de dedo, é mais difícil de aparecer os riscos também. Além disso, a gente tem três câmeras traseiras e as laterais também são da mesma cor da nossa traseira, o que faz esses dois ser maravilhosos. Comenta aí qual dos dois vocês acham mais bonitos. Bom, aqui do lado nós temos os botões Power, né, que são os botões liga e desliga, e o de volume. Só que no Note 13 5G aqui já é a nossa impressão de digital. É isso mesmo, ele não tem impressão de digital na tela, mas funciona super bem, é uma precisão sensacional também. Agora o nosso Poco X6 tem já a nossa impressão de digital na tela, que também funciona super bem. Então, primeira diferença. Nós temos também o botão de volume, na parte de cima são praticamente as mesmas coisas, como a entrada para fone de ouvido e o infravermelho. O que vai mudar é que aqui no Poco X6 a gente tem uma saída de som aqui em cima. No Note 13 nós não temos. Desse lado de cá é a gavetinha para o chip no nosso Note 13 e embaixo é a gavetinha para o chip no Poco X6. Também a entrada para carregar o USB-C nos dois, microfone e saídas de som. Como vocês viram, a diferença é que o nosso Poco X6 tem o áudio estéreo, que é a melhor qualidade sonora, saindo som por dois lados do nosso celular, em cima e embaixo. Já o Note 13 não veio com essa tecnologia, tendo apenas uma única saída de som aqui embaixo. Então, o áudio dele é mono, um pouco mais inferior. E comparando com o modelo 4G, que já tinha, isso foi uma coisinha que a Xiaomi tirou, na verdade. Porque o 4G a gente tinha o áudio estéreo. Mas calma que ainda está cedo para a gente decidir. E é claro, para a gente continuar esse comparativo, a gente tem que saber os preços deles. E são celulares que hoje estão mais ou menos na mesma faixa de preço. Poco X6 chegando a custar na Amazon Brasil R$1.600, às vezes R$1.550, às vezes R$1.700. Mas eu vou deixar o link mais barato aí na descrição para você. Todo mundo está comprando através da Amazon, porque lá você consegue parcelamento sem juros, frete grátis dependendo da região, além de ser confiável e ter aquela garantia que não pode faltar. Agora, o nosso Note 13 5G ainda está em fase de lançamento. Então é normal ele estar um pouco mais caro. Ele está hoje R$1.550 aqui no Brasil. Mas daqui umas três semanas, duas semanas, ele promete chegar no mesmo preço do modelo anterior, do 4G. Entre R$1.100, R$1.200. E aí sim, a gente vai estar falando de um custo-benefício bem legal. Também vou deixar o link dele aí na descrição para você, tá? Os dois é na Amazon Brasil o melhor lugar para a gente estar comprando. E eu vou te falar uma coisa. Temos dois celulares hoje no mesmo preço. Amanhã eles vão estar com preços totalmente diferentes. O Note 13 5G vai cair bastante o preço. Então vamos pensar nessa questão do preço para aí a gente ir analisando, né? Vamos lá então começar pelas nossas telas. Primeira diferença é a impressão de digital que vocês já tinham visto. Mas as duas telas são exatamente a mesma, tirando a impressão de digital. A tecnologia AMOLED é uma das melhores, na verdade, a melhor tela que você pode ter em 2024. Porque essas telas aqui, elas funcionam do mesmo jeito que a tela de um top de linha, como o Xiaomi 14 Pro ou que o iPhone 15. Então a tela AMOLED é a melhor opção. E nela você vai ter economia de bateria, porque mesmo que você esteja mexendo no seu celular, é uma tela com economia de energia. Então sua bateria vai durar mais tempo só por ser AMOLED. Sem contar a qualidade de imagem que vai ser a melhor. E o que vai diferenciar é que a tela do Poco X6 é Quad HD e do nosso Note 13 é Full HD+. Então essa é a diferença, mas não é uma super diferença e tudo andando de acordo com o preço. O Note 13 já está suficiente, é uma tela sensacional para qualquer tipo de pessoa. Sem contar a velocidade da tela, né? Porque a taxa de atualização é extremamente importante e a gente sempre tem que analisar bem. Quanto mais alta a taxa de atualização, mais rápido e mais fluida é o nosso celular. E aqui nós temos dois celulares extremamente rápidos com taxas de atualização de 120 Hz. Já são considerados telas gamers, o que é um ponto positivo para o Note 13, porque ele é um celular que vai custar mil reais. E já tem uma tela de 120 Hz super fluida e rápida, assim como nós temos no Poco X6. Mas até aí, tudo bem, né? Tela é um ponto importante, mas não é o que vai fazer a gente decidir qual dos dois a gente vai comprar. Agora, quando falamos de hardware, aí o assunto fica um pouco mais sério. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar todos os aplicativos abertos nos dois. E nós vamos abrir o mesmo jogo. Eita, eu abri o Google, tudo fechado. Vamos abrir aqui o Call of Duty, que é um jogo bem pesado. Vamos abrindo os dois ao mesmo tempo. E vocês perceberam que os dois abriram super rápido, né? Porque a tela de 120 Hz é incrível e faz total diferença. E vamos lá, vamos ver qual que vai abrir primeiro. Não vou cortar, não vou acelerar. Ó, no nosso Note 13 já apareceu configurações aqui da conta que eu vou jogar. Agora o Poco X6. O Poco X6 tá um pouquinho pra trás, mas pode ser até questão de coincidência, porque, na verdade, era pra ele ser o mais rápido, né? Mas vamos ver, vamos... Ó, o Note 13 abriu primeiro que o Poco X6. Vocês acompanharam aí, abriu um pouquinho antes. Nenhum dos dois tinha que atualizar nada, já tava tudo atualizado. Mas beleza, vamos entrar aqui na partida pra gente ver, na real, como é que esses processadores vão se sair. Vamos começar jogando no Poco X6. E o processador que a gente tem aqui é da Qualcomm Snapdragon 7S Geração 2. 7S Geração 2, vindo aí com seus incríveis 8 de RAM e 256 de armazenamento interno. Inclusive, essa é a primeira versão, tá? Porque a Xiaomi não fez Poco X6 com 128 GB, nem com menos de 6 de RAM. Então, é bastante coisa, a Xiaomi já pensou bastante sobre isso. E eu vou falar pra vocês, esse processador, ele é incrível. E o Poco X6 é um dos maiores custo-benefício quando se fala de jogos pra 2024. Primeiro que, ele é um celular barato, né? Ele é um celular que você paga R$1.550, R$1.600. E olha só as qualidades que a gente consegue jogar. O Coffee Dude, que é um dos jogos mais pesados da Play Store. Qualidade gráfica alta, taxa de quadros máxima. Basicamente, com todas as configurações máximas que o nosso jogo pode oferecer em um celular que está por menos de R$2.000. Isso é um super diferencial comparando com qualquer smartphone. Seja Xiaomi, Samsung, Motorola, ele realmente está se destacando bastante. Agora, aqui no Note 13, a história é um pouco diferente. O processador dele é mais básico, é da MediaTek, o Dimensity 6080. Mas lembra que eu falei pra vocês que esse daqui tem uma tela de 120 Hz? Então, isso já vai fazer com que a sua partida, né? A sua experiência jogando vai ser incrível, né? Porque a gente já tem uma tela gamer aqui que ajuda bastante. Nós temos aqui também 8 de RAM e 256 de armazenamento interno. Então, ele não está perdendo pro Poco X6 nesses fatores. Claro, o processador dele é um pouco mais inferior. Ele é um celular que vai custar R$1.100. Mas nessa faixa de preço de R$1.100 aí, ele vai ser um custo-benefício gigantesco. Primeiro que ele é mais potente do que o modelo 4G. E se ele vai estar custando o mesmo preço, obviamente que ele vai fazer muito mais sentido a gente comprar. Mas só pra vocês darem uma analisada, ó. Aqui a gente joga com qualidades mais baixas do que o Poco X6 porque ele é mais inferior. Na verdade, ele tem que ser mais inferior porque ele é um celular bem mais barato. Aí, o que a gente vai fazer? Como é que eu vou decidir, Bianca? Qual dos dois eu vou comprar então? Bom, você tem que colocar numa balança imaginária e ver qual dos dois pesa mais pra você. O que você quer pra 2024? Quanto de dinheiro você quer investir em um celular em 2024? Poco X6, eu confesso pra vocês, ele acaba compensando um pouco mais do que o Note 13 porque ele vai estar te entregando muito mais em potência de processador e você pagando um preço muito menor. O processador, a mesma potência que nós temos no Poco X6, nós encontramos em celulares de R$2.500. Então, vocês não estão ligados. Eles estão R$1.000 mais barato do que qualquer outro celular com a mesma potência que ele. Por isso que ele se destaca tanto assim. E é claro, se você já se interessou, o link mais barato tá aí na descrição pra você. O Note 13 já é outra história. Ele é um celular barato, um celular de entrada, porém, o seu processador está incrível também. É mais elaborado do que o modelo 4G. Então, se você tá em dúvida entre o 4G e o 5G, 5G é a melhor opção pra jogar porque ele tem uma potência maior de processador. Bom, mas agora pra gente tirar limpo na questão de custo-benefício e qual que a gente vai comprar, vamos ver essas fotos, né? Porque os dois estão com um conjunto de câmeras incríveis. Olha só. A nossa câmera padrão do nosso Xiaomi é de 108 megapixels. Do nosso Poco X6 é de 64. Bom, eu acredito que os dois estejam mais ou menos no mesmo patamar, com fotos incríveis, nítidas e claras. Nós temos grande-angular nos dois, uma grande-angular de 8 no Note 13 e uma grande-angular mais macro de 8 no Poco X6. E nós temos uma modo retrato de 2 no Note 13 e uma macro de 2 no Poco X6. Sem contar a câmera de selfie que é de 16 megapixels nos dois com o mesmo sensor da Univision. Então, são as mesmas câmeras de selfie nos dois. Um celular de 1100 e um celular de 1600 as mesmas câmeras de selfie. Só que as outras, as traseiras, são diferentes e o Poco X6 também já grava em 4K. O Note 13 ainda não grava. Mas aí você tem que analisar qual câmera já é suficiente pra mim, o que eu acho, não sei o quê. Eu quero que vocês comentem aí porque eu vou ler todos os comentários e eu quero saber a sua opinião. Agora, quando falamos sobre bateria, o Poco X6 se sai melhor porque ele tem 5.100 mAh, uma bateria um pouco maior, com umas 6 horas a mais comparando com o Note 13, tá? Ele vem com 5.000 mAh, que também é muito bom. NFC a gente também tem nos dois, o que é uma novidade porque a versão 4G não tem NFC. Já 5G veio pra você poder fazer pagamentos por aproximação. Bom, esses dois smartphones são ótimas opções pra 2024 e em relação ao custo-benefício, cada um na sua faixa de preço tá compensando bastante. Mas se você quer a minha sinceridade, qual é o mais completo? É o Poco X6 com toda certeza. Mesmo ele sendo o mais caro desse vídeo, ele ainda é o que mais compensa, pelo menos na minha opinião, em relação ao celular completo. Mas se você quer um básico que tem tudo, o Note 13 5G, uma ótima opção também. Vou deixar os links aí na descrição. Eu espero ter te ajudado. Já deixa seu like, se inscreve aí e até a próxima.